Oi gente! Eu sou a Lara, essa é a Carol e as brindas dela, a gente é da Cia Livre de Dona da Rocinha e a gente vai mostrar a nossa visão sobre o festival Rio H2K Então vamos lá! Aqui tem um workshop livre para as pessoas, entendeu? Maravilhoso! A gente vem cada pessoa trazendo seu conhecimento diferente mas de uma foto muito maneira É a aula do outro Samar, galera! Aqui é o nosso site com o Bruno, da companhia de Swag aqui A aula do outro Samar A aula do outro Samar É, ele vai te botar com ele É, ele vai te botar com ele Maravilhoso! Vamos dançar, a gente vai recuperar por ela agora Vou falar pelo microfone esse detalhe que eu acho que é importante A gente fez Marco de K K E aí Conta aí, conta aí, como é que é doce? Então, eu comecei a dançar com 11 anos de idade, na minha escola, aí a minha atual professora dava aula onde eu estudava, aí ela me levou pra fazer aula lá, aí eu comecei a dançar não. Eu comecei, como também foi a mesma coisa, comecei a dançar em 2009, na escola, e a minha professora me trouxe pra escola de dança, e tô lá até hoje, né gente? Bom, eu comecei com 7 anos, em alguns projetos sociais de dança, na escola de copa, né, todos os tipos de dança, e agora eu tô na série livre de dançar, assim, com elas. Bem, eu comecei com 3 anos, e agora eu tô com a minha atual professora hoje também, parei, mas depois eu continuo de novo, e é isso.